Olá, seja bem-vindo. Episódio 13 da série do livro Convite à Felicidade de Masaharu Taniguchi. Externe o amor de Deus. O que nos faz viver é o amor de Deus. O coração que palpita, os alimentos que recebemos, o aparelho digestivo que os assimila, o aparelho respiratório que realiza a respiração, tudo é amor de Deus. Se apesar de termos recebido tanto amor de Deus, não retribuímos em nada e não o exteriorizarmos, o amor não poderá circular. Exteriorize o amor de Deus. Faz com que o amor de Deus se irradie a todas as pessoas através de você. Para cada pessoa que encontrar, mentalize. O amor de Deus infiltra-se em mim e através de mim, abençoa essa pessoa. Se transmitirmos o sentimento de amor, receberemos de volta o sentimento de amor. Abençoe todas as coisas do universo. Ao despertar de manhã, pratique a meditação Shinsokan mentalizando. Flui em mim a vida de Deus e torna-me saudável. Controle dessa forma a respiração e mentalize ainda o seguinte. O amor de Deus penetra em mim, brilha resplandecentemente e abençoa através de mim todas as coisas do universo. Repetir várias vezes, essa mentalização é o melhor método para se conseguir realmente a reconciliação com todas as coisas do universo. Todas as infelicidades e doenças surgem porque a pessoa não está reconciliada com todas as coisas do universo. É porque está em certo grau ou em certo sentido em estado de hostilidade contra alguém. Quando fazemos a mentalização acertada, nós, além de nos reconciliarmos ativamente com todas as coisas do universo, estaremos abençoando-as. Coloque na carta o sentimento de amor. Se você for escrever uma carta, não apenas mecanicamente, mas com a intenção de abençoar o destinatário, mentalizando, por exemplo, as palavras Deus te abençoará através desta carta, despertará no coração do destinatário o sentimento de amor e uma forte simpatia por você. Ao contrário, uma carta escrita com rancor, por mais cuidadosa que seja sua redação, terá em alguma parte resquícios de ódio contra o destinatário e certamente o desagradará. O sentimento de amor faz nascer em todas as coisas a harmonia e o sentimento de ódio provoca a desarmonia. O amor atrai a alegria e o ódio produz a treva. Nada é mais importante que o amor. Ouça a voz da bênção divina em todas as coisas, seja qual for a circunstância, quando receber um chamado por telefone ou uma visita, de quem quer que seja, fale com a pessoa mentalizando o seguinte, Deus me abençoa através desse telefonema ou pessoa, e o amor de Deus flui em mim e através de mim abençoa essa pessoa. Tanto para ver ou para ouvir as coisas, sejam elas flores ou músicas, ouça ou veja mentalizando o seguinte, Deus me abençoa através desta flor ou música, muito obrigada. E mentalize ainda, o amor de Deus abençoa através de mim esta flor ou esta música. O amor não falha. Viver junto com Deus significa tornar-se uma pessoa que distribui o amor, pois Deus é amor. Justamente quando toda a humanidade se tornar distribuidora do amor, é que surgirá o paraíso na Terra. Em tudo o que fizermos, no falar ou no negociar, se agirmos emitindo antes o sentimento de amor, mentalizando. O amor de Deus abençoa-te através de mim. Assim, o nosso caminho se tornará suave, prazeroso e o êxito será maior. O ódio pode falhar, mas o amor não falha. O ódio provoca o conflito, mas o amor traz infalivelmente a paz. Devemos fazer do sentimento de amor o instrumento da nossa vida cotidiana e aplicá-lo em todos os aspectos. A vida verdadeira começa com o despertar espiritual. A vida do homem verdadeiro começa com o nascer de novo. Em outras palavras, começa quando ele se liberta do pensamento de que era um ser físico carnal e renasce para a consciência de que o homem é uma existência espiritual, que não se escraviza à idade, que não é dominado pelo mundo exterior, que não adoece e que não morre. A vida de até então era uma escravidão, pois se vivia dentro de uma consciência que estava presa a alguma coisa. Para o corpo carnal, a idade constitui um problema, mas para o homem, que é uma existência espiritual, não constitui nenhum problema. O importante para o espírito é saber até que ponto se conseguiu desenvolver e manifestar do íntimo a liberdade, o desembaraço total que é a natureza própria do espírito. O corpo não é o homem, é um instrumento utilizado pelo espírito. Assim se recebe a provisão infinita. Este mundo foi criado por Deus, e Deus é provisão infinita. Portanto, quando conhecermos realmente essa imagem verdadeira, já não existirá um mundo incômodo e limitado, onde não possamos enriquecernos, a não ser em troca do empobrecimento de alguém. À primeira vista, a riqueza apresenta uma aparência material, mas na verdade, ela é a expressão de amor, sabedoria e vida de Deus. Por isso, ela surgirá onde nós reconhecermos esses atributos de Deus. Reconheça, antes de tudo, o amor de Deus, que existe em todas as partes. Reconheça a sabedoria de Deus, que está em todo lugar, e desperte para a maravilha de estar sendo vivificado por essa vida. Agradeça ao amor de Deus, a sabedoria de Deus e a vida de Deus. Quando praticar o amor de Deus e a sabedoria de Deus, quando manifestar a vida de Deus e dedicar-se em retribuir os benefícios recebidos, aí então surgirá a riqueza. Como solucionar a desarmonia? Mesmo que surja alguma desarmonia, você não se perturbará, pois sabe que não existe, em princípio, essa coisa chamada desarmonia. A desarmonia é como as ondas, que surgem somente quando o vento da sua mente sopra violentamente. Assim como as ondas se acalmam por si mesmas, também o acontecimento voltará à normalidade, quando serenar o vento da sua mente. Se você não consegue serenar sua mente com sua própria força, deve confiar esse caso nas mãos de Deus. A fonte de toda harmonia, paz e luz está em Deus. Deixe de se alarmar tentando resolver isso com sua própria força. O amor de Deus se infiltra em mim e soluciona este caso. Para infundir a harmonia e a paz, basta demonstrar amor para com o próximo. Mas se você tem dificuldades em manifestar o sentimento de amor para com uma pessoa, por ser ela muito egoísta, deve antes ter o sentimento de amor para com Deus. Amando a Deus deve partir para amar o Filho de Deus. Nós conseguimos perdoar o Filho de uma pessoa a quem devemos grandes favores, mesmo que ele tenha praticado algumas maldades. O amor de Deus é aquele que consegue perdoar e amar até mesmo o pior das pessoas. Quando se ama a Deus, consegue-se amar o Filho de Deus, o homem. A alegria de dar e receber. Aquele que dá é mais feliz do que aquele que recebe. A sensação de felicidade acompanha um ato de dar. O amor de Deus é o amor que não se cansa de dar. Portanto, no espírito de quem dá, desperta o amor de Deus. Mas a alegria de dar completa-se, porque há alguém que recebe. Não se deve, portanto, desprezar aquele que recebe. Quando se despreza aquele que recebe, a alegria de dar será menor. Quando se ama e abençoa aquele que recebe, multiplica-se grandemente a alegria de dar. Sem dúvida, é grande a alegria de dar. Mas também o ato de receber se transforma em grande alegria, quando se recebe realmente com gratidão, como uma graça proveniente de Deus. Monopolizar somente para ser a alegria de dar e não permitir às outras pessoas a oportunidade de fazê-lo é uma atitude que poderá impedir o desenvolvimento espiritual dos outros. Receba agradecendo e dê abençoando. O dar e o receber são ambos o canal por onde flui o amor de Deus. Dar é o amor paterno e receber é o amor materno. Quando se agradece a ambos os fatos, surge o paraíso. Agradeça tudo, as coisas que recebeu até agora, as coisas que está recebendo agora e as coisas que irá receber futuramente. Muito obrigado! É a expressão do princípio materno, é a expressão de gratidão ao recebimento. Mas apenas agradecer aos recebimentos não é suficiente. O receber é passivo, o dar é ativo. Quando se dá um passo para o princípio paterno, de dar abençoando. Eu dou felicidade a você. Completam-se o negativo com o positivo, o passivo com o ativo, e surge um verdadeiro paraíso na vida. Gratidão e até o próximo vídeo com mais um episódio da série. E aí E aí E aí E aí E aí